Terror é um tipo de gênero que tá aí há tanto tempo que eu nem sei, na real, contar quanto tempo faz. Diferente de outros gêneros, como ação ou ficção científica, o terror se destaca porque, de todos esses, ele sempre foi o mais hypado que tinha. E sempre foi muito mais interessante de se jogar do que o resto. Porque não tem nada mais divertido do que você ver os outros se cagando de medo. Vamos falar a real. Talvez isso seja até meio sádico, mas pegando, por exemplo, o canal do Alan Zoca, quando o principal conteúdo que ele fazia era terror, todo mundo adorava os vídeos dele, não por causa do jogo em si que ele tava jogando, mas sim porque o Alan sempre foi uma figura muito carismática e ver ele tomando susto em um jogo de terror era simplesmente a coisa mais engraçada que existia. Mas terror em si sempre foi um gênero que varia muito do tipo de conteúdo que você tá assistindo. Jogos de terror, na verdade, nem se comparam com filmes ou qualquer outro tipo de entretenimento de terror que exista. Porque enquanto em um filme de terror, por exemplo, você tá ali preocupado com que o seu protagonista ou um personagem que você goste muito morre, em um jogo de terror você é o personagem principal e o seu medo de morrer naquele jogo é uma pequena amostra de como você tem medo de morrer na vida real de verdade. Só que seria tudo uma maravilha se eu estivesse falando de como jogos de terror são assustadores e muito bem feitos. Mas acontece que embora o jogo de terror seja uma coisa muito antiga e a gente já tenha passado por centenas e não milhares de modificações do longo do tempo com técnicas novas e coisa nova que as pessoas usariam pra colocar medo na pessoa que tá assistindo, mesmo assim, independentemente de qual filme ou jogo a gente esteja falando, parece que todos eles chegaram a um ponto igual onde todos eles ficam repetindo as mesmas técnicas pra tentar dar susto em quem tá jogando. Isso deixou as coisas extremamente previsíveis e nem um pouco assustadoras. Só que antes da gente começar, eu queria lembrar você o quanto é importante você se inscrever nesse canal. O YouTube não ajuda canal pequeno e sua inscrição é a única forma que pode me ajudar a continuar me mantendo no YouTube. E é por isso que a sua inscrição faz toda a diferença. E é simplesmente um segundo do seu tempo, só que paga todas as horas que eu fico aqui editando esses vídeos pra entregar esse conteúdo gratuito pra vocês. Então se você puder fazer isso pra mim, eu agradeço demais. Mas, vamos lá. Jogos de terror sempre foram uma coisa que me chamaram muita atenção. Porque diferentemente de qualquer tipo de gênero, não existe nenhum gênero que consegue mexer tanto com a pessoa que tá assistindo ou que tá consumindo aquilo do que os jogos de terror. Medo, raiva, tristeza, todos esses sentimentos ainda são presentes nos outros estilos de entretenimento. Mas nenhum deles consegue fazer tão bem quanto o terror faz. Porque o terror em si é tão maleável que qualquer coisa pode ser terror. E eu posso provar. Spooky Houses of Jumpscares. Um joguinho que você talvez não conheça, até porque ele é meio antigo e a era do hype dele meio que já foi faz um tempo. Mas esse simples joguinho é simplesmente a definição perfeita de como é muito fácil fazer um jogo de terror. Um joguinho simples que é sobre tomar susto por personagens bobinhos e fofinhos. Por mais que esse jogo seja só feito como uma piada ou com uma espécie de mistério por trás, ele é uma boa crítica de como o terror foi reduzido a uma coisa tão preguiçosa que pode até ser engraçada. Se você tá por dentro do conteúdo de terror, e você provavelmente tá, porque você deve ter clicado nesse vídeo pra caçar a minha cabeça, você com certeza já deve ter ouvido de Jumpscares. E se você não conhece, você provavelmente já passou por um e não sabe. Jumpscares é uma técnica muito utilizada por praticamente qualquer jogo de terror hoje em dia, que é uma forma de te colocar medo por simplesmente uma coisa, um volume muito alto, pular na sua cara do nada. Isso te remete a alguma coisa? E ok, isso quando a gente vai falar de criar um clima de terror, realmente ajuda a deixar as coisas mais tensas e mais amedrontadoras. Porém, acontece que ao mesmo tempo que essas coisas ajudam a você criar um clima de terror, elas acabam atrapalhando muito mais e tornando essa técnica muito mais como um tiro no pé do que realmente uma técnica pra ajudar um jogo. Five Nights at Freddy's. Esse jogo meio que dispensa a apresentação, você conhece ele, você com certeza já deve ter ouvido falar dele, seja em um vídeo de teoria ou seja em um vídeo de gameplay de alguém morrendo de medo por causa desse jogo. E o motivo de eu estar citando ele aqui nesse vídeo é porque ele justamente é o exemplo perfeito de um jogo que balanceia muito bem os jumpscares com o medo real de um jogo. Só que mesmo assim, um sempre acaba sobrepondo o outro. Quando você joga pela primeira vez, tudo é amedrontador. Aquela sala vazia com a sensação de que qualquer hora os robôs que eram pra estar parados podem simplesmente sumir e aparecer na sua sala simplesmente pra te fazer uma surpresa, não tão amigável, é simplesmente aterrorizante. Bom, isso até você morrer 45 vezes e ficar muito mais frustrado com ter que resetar a noite do que medo de verdade. E assim, aquele jogo de terror que era pra te colocar medo e pra te fazer ter uma experiência única se tornou um simples jogo de estratégia. E todo aquele medo que você sentia por aquele universo que você estava imerso e os monstros que estavam nele se tornou só uma raiva por você morrer por eles e ter que ficar resetando a noite. E isso acaba fazendo com que a própria mecânica do jogo acaba sobrepondo a história e o sentimento que o terror traz pra ele. E claro, um jogo não necessariamente fica ruim por causa disso, mas quando a questão é colocar medo em uma pessoa isso aqui que funcionava na primeira vez já não funciona na décima sétima vez. Mas calma que as coisas não são tão ruins assim. Mesmo que existam muitos jogos de terror que usem esse tipo de prática, ainda assim é possível existir uma harmonia entre essas coisas e funcionar do mesmo jeito. Uma forma que não força o jogador a tomar um susto por uma imagem que pula na tela, mas sim sentir medo pelo mundo. O que é simplesmente genial. Em jogos de terror, a quantidade de possibilidades que você pode usar pra causar medo em um jogador é simplesmente infinita. A gente pode fazer isso desde medos básicos como sangue ou agulhas, até fobias e coisas bem mais pesadas que podem realmente trazer o medo pra pessoa. E é exatamente nisso que essa coisa se monta. Não existe nada que te dê mais medo de uma coisa que fique na sua memória e te marque. Não negativamente, é óbvio, mas de uma forma que vai te fazer lembrar daquela experiência. Pensa como um filme de terror que você assistiu quando você era criança e você lembra daquele monstro de terror até hoje. E usar a imaginação da pessoa pra causar esse medo e fazer essa lembrança é a forma perfeita de fazer isso acontecer. O Five Nights at Freddy's, mais que o jogo passe a ser muito mais mecânico e o terror acabe depois que o jogo começa a ficar cada vez mais difícil, o que dá medo em Five Nights at Freddy's é o conceito. É a sensação de você estar preso numa pizzaria no meio da noite, com bonecos que não eram pra estar se mexendo, mas eles estão se mexendo e eles estão indo atrás de você. E não tem ninguém pra te salvar. E muitas das vezes eles só se aproximam de você pra ficar te olhando em silêncio, sem te falar nada. O que dá medo é você saber que, na verdade, esses bonecos, esses animatronics que estão ali se mexendo, na verdade, são almas de crianças que só querem sua ajuda. E não se estende a só isso. Slenderman de 2012. Esse jogo, você conhece ele por ele ter sido gravado por milhares de youtubers na época, onde eles colocaram o jogo sendo a coisa mais assustadora que já aconteceu no mundo. Sendo que, na verdade, se você for parar pra analisar o Slenderman de 2012, ele é patético, o jogo é muito feio. E além de não ter nada demais nele, mas a sensação de você estar ali, a sensação de impotência que você sente enquanto você está jogando aquele jogo, enquanto tem um bicho monstruoso de rosto branco que está te perseguindo no meio de uma floresta, que não faz barulho nenhum, mas ele está sempre te seguindo. Outlast, você começa pensando que seria só um hospício de gente louca, e depois de uma hora e meia ali dentro, jogando aquele jogo, você não consegue mais pensar em quão longe as pessoas conseguem ir dentro daquele manicômio, quão pior ele pode ficar. Porque cada segundo que você passa naquele lugar, ele piora, e piora muito. Dark Wood soma Layers of Fear, Dead by Daylight, Fasmophobia, Minecraft. Isso mesmo, até Minecraft. Pode ser encarado com um jogo de terror, porque tem uma pessoa que jogou Minecraft antigo quando era criança, e não morreu de medo quando veio aquele mundo aberto e silencioso, onde só existe você ali, sozinho. Mas mesmo que você estava sozinho, você sempre tinha a sensação de que você estava sendo observado pelas neblinas que tinha no jogo. Mas a questão é que cada um desses jogos possuem seus jumpscares, e cada um deles lida com o jumpscare de uma forma completamente diferente da outra. Uns usam menos, outros usam mais. Mas por mais que jumpscares sejam o motivo de jogos de hoje em dia sejam meio preguiçosos, eles também contribuíram para tornar os jogos de terror mais únicos. Five Nights at Freddy's não seria o que ele foi se não fosse o icônico jumpscare do Freddy. Slenderman não seria tudo aquilo que ele é se não fosse o jumpscare, aquela música icônica que começa a piscar quando você vai morrer. E no final, o que faz um jogo bom de terror, ou um jogo não preguiçoso de terror, não é necessariamente os melhores gráficos que ele pode ter, ou que consegue te assustar mais jogando coisa na tua cara, mas sim um jogo que consegue te fazer uma experiência marcante o suficiente, para você lembrar dele depois que ele acabou. Esse é o verdadeiro terror. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você quiser se inscrever, fica à vontade. Eu vejo vocês outro dia. Se cuidem. Se você quiser se inscrever.